Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que tu esteja assistindo, já agradeço pela sua presença de antemão, já peço aquele like E se tu não é inscrito, já peço aquela inscrição pra fortalecer aqui quem você fala é o Galho Aqui no canal Galho Gamer, no Youtube, na Twitch, no TikTok Bom gente, saiu, tá, saiu É oficial Counter Strike 2, hoje sai o beta, jogadores convidados poderão jogar Alguns anônimos, maioria famosos, jogadores profissionais, youtubers, streamers, até jornalistas E cara, se eu for convidado vou ficar muito feliz, vou trazer o conteúdo na live Mas a princípio o que eu posso fazer é trazer as notícias e as opiniões E cara, já começo dizendo, vou deixar o comentário fixado aí no chat, meus outros dois vídeos que eu fiz sobre a Source 2, sobre Counter Strike 2 E cara, eu já começo dizendo que eu acertei Acertei a opinião e também com as informações que eu colhi por outros canais do Youtube De outros Youtubers grandíssimos, como Cachorro, EuVlogueiro, Nicolás Martins, que até jogou com nós ontem na Gameplay O Pollux, o... como é que é, ó? Esqueci o nome do outro irmão, cara Mas eu vou catar aqui antes, antes de qualquer coisa Eu quero dizer, o Chico acabou de mandar aqui no grupo do canal, meu moderador Isso aqui é o mais importante pra nesse momento Os seus itens sob uma nova luz Traga todo o seu inventário do CSGO para o CS2 Não apenas você continuará com todos os itens que colecionou Durante todos esses anos Como eles também se beneficiarão da iluminação e materiais da Source 2 A iluminação melhorou na Source 2 O que já era de se esperar E os itens, skins, tudo que tu tem Vai ir pro Counter Strike 2 Então, já começo dizendo que eu tô muito feliz Que eu tenho uma opinião certeira, cara Eu tô muito contente E muito contente também por mim Por todos os meus amigos E todo mundo que joga Counter Strike Não vai perder nada, gurizada Vamos continuar a ler aqui Além de permitir manter modelos e revestimentos vindos do CSGO Todas as armas padrão foram aprimoradas Com modelos de alta resolução e alguns revestimentos Tirando proveito deles, né? Então, gente, cara Tá che... Olha, agora vamos pros trailers, tá? Eu tô muito empolgado pra mostrar pra vocês Canal da Valve no YouTube Temos três trailers do jogo Vamos começar pelo Response Smokes Show Deixa eu fazer bonitinho aqui pra vocês Tem legenda Bora lá Deixa eu botar no talo Vou ficar quietinho assistindo com vocês Bora Olha como ficou Assas Smoke, rapaz Aí eles falam das tecnologias Das Source 2 implementadas Olha que coisa linda Olha a iluminação desses mapas Olha isso, né? Olha isso, né? A lobo ficou aquela mesmo que eu mostrei no vídeo de ontem e na minha live Verão de 2023 Verão deles, inverno nosso, tá? Verão deles, inverno nosso É o lançamento A beta vai sair hoje Entre hoje e sexta Mas acho que é hoje, tá? Vamos pra segundo, né? Level... Leveling up the world Meu inglês é péssimo Tem que melhorar isso Mapas Você ainda pode trazer suas tantas horas Tentando estratégias e explorando todos os lados Em crevas Nós tomamos três abordagens para melhorar mapas Enquanto mantendo seu legado Primeiro, existem mapas de touchstone Classics map Com solidas fundações Que os jogadores podem usar Para avaliar Gainplay de mudanças Desde CSGO A Counter Strike 2 Estes têm mudanças Para a iluminação Mas, de outra forma, não foram mudanças Como eu falei, tá? Que eles não iam fazer um jogo novo, cara Só iam implementar a Source 2 Iam deixar tudo como tá Olha isso, cara E, finalmente, overhaul Reformulações As mapas de novo Há completamente rebuídas Desde o fundo Leverando todas as ferramentas de Source 2 E as ferramentas de renda O Itali Joguei ontem no 1.6 Estas ferramentas serão disponíveis Para os mapas de comunidade Para fazer isso É fácil construir Experimente e iterar Com os upgrades Para a iluminação Para a iluminação Para a iluminação Para a iluminação E materiais E na Counter Strike 2 Mesmo o familiar Vai se sentir Novo Olha o Itali Ah, cara Eu tô muito ansioso, pai Ah, eu tô emocionado Aqui, gente Sensacional Sensacional E chegando no inverno de 2023 Que é o verão brasileiro, tá Agora vamos ao último trailer Moving behind TickHate O TickHate Os servers Que vocês estavam curiosos Eu também Vamos ver se essa aqui Eu acertei na opinião O Counter Strike É conhecido por sua visceral E satisfeing Gunplay Agora, firing a arma Parece fácil Ah, não é do server não Aí é só É só pro disparo Das armas Interessante Ah, é só pro servidor Ah, é só pro servidor Cara Cara Agora 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 eu vou dar Vou dizer que eu tô Impressionado com o trabalho da Valve Ficou sensacional Ficou sensacional Por esses vídeo trailer E eu tenho certeza Que na hora de jogar Eu não vou me decepcionar Ah O nosso inventário Tá salvo Provavelmente Eu até não vi Mas eu acho que sim Eu acho que já que o inventário Tá salvo Os primes estão salvos Cara Cara Isso é foda Gente Agora Nesse inverno A gente vai receber O melhor jogo de FPS Da história Total Com A Source 2 Com Uma tecnologia Foda E mantendo a essência Do jogo Que era o que eu tava falando Nos vídeos E o que a maioria Também dizia Dos youtubers Tá Me basei muito em notícias Mas também fui muito Da minha opinião Porque eu pensava assim Né meu A Valve não vai Destruir o que ela construiu Não vai Ela não vai fazer um jogo novo Não vai mudar tudo Cara Eu só tenho a dizer o seguinte Gente Vamos aguardar A beta sai Eu acho que hoje Se não for hoje Até sexta Para jogadores convidados E Vamos Pá Cara Eu só tenho a dizer uma coisa Vamos aguardar Que vai ser sensacional Gente Eu tô muito Muito empolgado Tá Queria pedir aquele like Aquela inscrição E agradecer a cada um Que acompanha Tanto a live Quanto aqui no Youtube Quanto no TikTok E logo logo gente A gente vai estar fazendo a live No Counter Strike 2 Tá Obrigado a cada um Amo junto E não esquece Deixar aquele like E eu vou deixar Na descrição do vídeo Os outros dois vídeos Que falavam sobre O Counter Strike 2 Sobre a Cersei 2 Para vocês verem Como Pá cara Eu tô feliz Eu acertei A minha opinião Foi certeira Foi certeira Foi certeira E que bom Que foi certeira Porque todos nós Amantes de CS Desde o CS 1.5 Ficamos muito felizes Que a Valve Pode até demorar Para lançar Mas quando lança Faz o bagulho bem feito Tamo junto Daqui a pouco Tem live na Twitch Logo depois que eu soltar Esse conteúdo no Youtube Abraço Ah Os links das redes sociais Estão tudo na descrição Do vídeo Inclusive Skins de CS Vai na Keydrop Abre caixa 10% de bônus No teu primeiro depósito Com o cupom do canal Que tá tudo Na descrição do vídeo E Energeti Com 10% de desconto Energeti Com um dos gamers Blá 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 .roxenergi.com.br Cupom de desconto Também está Na descrição do vídeo Junto com o link Do site Tanto da Rox Quanto do Keydrop Abraço Até a próxima Aqui no Youtube